Que piso bonito, né? Aliás, um belo piso é parte fundamental na decoração. Não só da sua casa, mas também da sua empresa. O que você viu aqui é a coleção Mondo Ultra da Intelínia. A Intelínia é uma fábrica que está completando, este ano, 15 anos no mercado. E eles dão total assistência para você. Assistência técnica, entrega e instalação. Aí você pode escolher à vontade. Aliás, é só dar uma ligada que o vendedor vai até o local fazer um orçamento sem compromisso. São seis lojas de fábrica. E como eu te falei, eles entregam, instala e têm assistência técnica. Para Grande São Paulo, Baixada Santista e também Vale do Paraíba. E esta coleção Mondo Ultra é um piso de última geração. Por quê? Ele recebe um verniz exclusivo, com partículas de titânio. Aí com certeza é muito mais resistente a desgastes. Por isso eles te dão oito anos de garantia. E são oito padrões para escolher. E um legal de tudo isso é que eles estão dividindo para você em quatro vezes sem juros. Sabe o preço? R$ 31,90 um metro quadrado. Inclusive a parte de escada. Se você acha que não dá para fazer uma escada bonita, olha aqui. É só um exemplo para você ver. Agora você vai ver um apartamento decorado com este piso para você ver como fica bonito. É só fazer a festa. Com certeza o orçamento vai caber no seu bolso. E é só dar uma ligada que o vendedor vai até você fazer um orçamento sem compromisso. E tem uma mais perto de você. Olha só. São seis lojas de fábrica. Tem uma no Decor Center, telefone 5073 2099. Também tem no Butantana, Rua Camargo 260, 3031 7413. E em Santo André, no Shopping Lar, 4979 5670. E em São Bernardo são dois endereços. Você vai ligar para pegar o mais perto de você. 43621966. E também tem o site www.interlinea.com.br. Muita beleza, tecnologia, assistência técnica e o pagamento facilitado em quatro vezes para você. É a Interline te esperando. É fábrica. Aproveite.